Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí pessoal! Pra mães, o vídeo do donado do Dexter de PS1, Corai! E fala aí, Corai! Nós fizemos agora o último vídeo, Corai! Nós matamos um bug, Corai! E explodimos tudo, quebrando os átomos, Corai! Cê é louco, cachoeira! Agora vamos ver o que a gente vai fazer agora no próximo ato aqui, Corai! Ó, Corai, o Dexter tá olhando ali! O negócio tá descendo o elevador, Corai! Foi no fundo do laboratório dele! Ó, ele tá apertando, alerta vermelho! Ele falando, ah, tá tudo beleza! Tá tudo na paz! Ah, você não tá! Ih, eu tô vendo aquele cara safado ali, tá olhando pra mim! Que eu vou matar ele! Que merda! Ih, Sergião! Sujou! Que merda é essa? Tá caro o míssil na cara do Dexter aqui! Dexter ficou puto, falou... Ih! Sergião! Sujou! O que? Cor! Cor! Enegada! Cor! Enegada! O que? Acertou! E morreu! Acertaram o Dexter! O que? Té gagueiro balando! Ih, ele tá velho, o Dexter, Corai! Legal! Bem louco! Tá com a bengala na mão, puto da vida! O Karain tá numa viagem! Eu não tô! Olha, tá todo na tremedeira só! Tá numa tremedeira, mas tá andando, Corain! Só sei que o Corain nem se apresentou pro pessoal aí, vou... Já começamos aqui com o Dexter velho, Corain! Opa, sim! Já estou vendo, Corain! Se tem algum bagulho doido pra me pegar aqui, Corain! Ótimo! É, não tô vendo nada aqui, Corain! Didi tá ali! Nós temos que recarregar a bateria aqui do negócio, Corain! Tá zero por cento a carga! Oh! E aí, Didi! Não tem como eu subir aqui? Isso é o frango merda! Que sacanagem! Isso, vai xingando a mãe merda! Que viagem é essa? Tô ouvindo o cara xingando ali, Pô! Pô, nenhum lugar tem um mapa... um mapinha, Corain! Pô, esse não é um mapa aqui! Fico puto com isso! Fico puto com isso! Tô ouvindo! Apenas, Jorg, você não tem um mapa aqui, Corain! Eu não tenho um mapa aqui, Corain! Você não é hi, 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 hi! Não tem mais nenhum pedaço de mapa aqui. Tô vendo que o coragem tá no coração dele, mano. Que demais! Ai, que delícia! O que? Só tô ouvindo. Tum! Tum! Ah, de novo! Tum! O velhinho tá no mais velho que eu tô falando. Ué, tô escutando daqui. Oh! Sério? Que não tem nenhum mapinha, coragem? Não. Que que é isso aqui, coragem? Não. Sei lá. Ok. Oh! Sério que não tem nenhum mapinha, coragem? Não! Não! Aí eu fico puto, coragem. Se vocês não brigam. Alguma coisa da bateria que deixa eu fazer aqui, coragem. Dexter... Dog Bal, coragem. X pra jogar bola, L1, R1. Pra dar zoom. Ah! Libri, coragem. Isso aqui você tem que fazer? Queimado nos malucos, coragem. Ó, acertei ali. 100. Aqui, ó. 100. Tem que fazer 1.200 pontos, coragem. Tem que fazer 1.200 pontos, coragem. Tem que fazer 1.200 pontos, coragem. Tem que chegar a 1.200 pontos, coragem. O cara tá andando aqui, coragem. Ah, cadê o... Mato de caixa! Desculpa. Acertei. Certo. Mato de caixa. Primeiro, mãe. Ceca! Queimado, não. E aina! Eu tenho que ficar... Até o final com essa pontuação, coragem. Meu Deus, coragem. Tá muito tenso isso aqui, coragem. Uh, Zeduta. Mas cadê os malucos? Ali. Acertei. Pode mudar o caixa. sai sai tomei na cara correio tomei no meio do carioco que viagem é essa velho o ataque não sei olha tomou eita toma tomou na bolinha do chuchu acertei só estou acertando por aí e aí o povo ama demais cura morri não morreu a tem mais 23 segundos com a segurar esses 1.200 mas eu tô com 7.001 17.000 se é 3.000 esse jogo tem meio bugado as paradas tava quebrar lá lá dá pra jogar no no prédio quebrar o vidro legal bem louco acertei ali um sucesso garantido do sé não é o �この Uhuuu! Uhuuu! Stage 2, Coréia! Agora tem que fazer 5200, Coréia! Upa! Eu tô com menos 431 de vida! Que merda é essa 5200 de vida? Menos 431 de vida! Que merda é essa, Coréia? Caramba, é bola pra tudo que é lado aqui, Coréia! Adoo... Hum! AAAAAAHHH Cr positions Vi times se好. Hã, não... AAAAHHHHH Ali, ali, ali... Ali, maluco! D Você é um vencedor. Você é um vencedor. Ótimo. 4.500. Nunca vi um velhemi tão... ...tuto da vida. Acerta! Aca-ca-ca! Nenê! Subi! Acerta o chuchu! Morri! Se eu não morri também. O velhemi fica me distraindo aí falando sobre chuchu. O velhemi sabe o que adora chuchu? Eu morri! Eu tô igual o Tanque não com meu chuchu pra ir pra escutar. Que merda é essa? Que merda é essa? Que merda é essa? Ué! Quase que eu acertei! Ai ai! O negócio bateu na cara dele e voltou! Como que jogo bugado! Isso é uma vergonha! Morra de novo! Que jogo roubado cura! O que? O velhemi adora jogo bugado velho! Isso eu não adoro! São os favoritos! Velhos Malco! Ali ali ali! Toma o nome na cara! O velhemi até sempre fala! Curei! Se não for jogo bugado eu não jogo! Eu não jogo! Perdi 500! 50! Nossa! Não precisava merdi 500! Boa se não é 1! Curei! Subi! Eu tenho que segurar isso mais de 15 segundos! Curei! Tô com 6700 e pouco! Não pode deixar abaixar esses 5200! Vai abaixo! Levei outra porrada! Abaixou! Não abaixou! 6450! Tô falecendo aqui minha amiga! 7000! Forja recuperada! Hubei! Na brincadeira! Boa! Plata de arca! Interesa! shit его! Interesa! SuperOM! Superıyorum! O perfil! Chego! Final Stage! Oath okprununak! Essen571! Verces que irá Viga! Mata e Tres! Eita, eu tô levando paulada na cara, cura! Que demais! Ai, que delícia! É, eu levei uma peixada aqui. A gente tá reclamando ainda por cima. Que bagulho doido! É pra acertar o maluco, Feliz! Quer trocar? Quer trocar? Vai, vai! Sai! Olha a bola! Acertei! Não deixei ele bater em mim. Cadê? Ui! Cadê o chupi chupi da alegria, correto? Adoro... Aqui! Não sei, sei que eu botei um pi. É, esse vídeo, esse vídeo, deixa. Não é um vídeo pro canal do Tommy? É pro canal do Tommy é onde, correto? Index aí do velho Amy, correto. Tô vivendo a vontade pela cara do meu cartão, velho! Nem o Zumbi! Nem o Zumbi! Nem o Zumbi! O Zumbi! Esse não é... 9 mil! Sou mais de 9 mil, Coray! Pontos, Cotô! Eu entendi a referência. Eita. Passei. 10.150 por aí. Eita, cacê, cacê. Tomou no meio da jabiroca. WTF? Tá me explodindo aqui. Achei um cogumelo. É muita bola, curai. Estão jogando muita bola em cima de mim, curai. Que demais. Ai, que delícia. Tô sendo queimado aqui. Uhul. 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 Um mito. Sucesso. Uhul. 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 Consegui, corai. O Win. Use do Win. Oh. Me deram uma armadura boledona. Uhul. Uhul. Ai o povo ama, ó. Peguei 50% de carga. Falta mais 50%. Uau. Pra carregar a bateria, colega. Uhul. 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 Eu também não sei. Só quero saber cadê os pedaços do mapa. Achei um aqui. Sei lá, meu amigo. É o mapinha do VLM. Não é, rapa. E o Dash tá criando memórias, corai. Uhul. E o VLM só quer uma placa de vídeo. Se eu não quero, é uma placa de vídeo. Vamos lá, recarregar a bateria. Foi assim mesmo que aconteceu. Vamos lá. Ih, é uma corrida, corai. Sai de cima de mim! Explodiu! O que? O que olai? O que? O que? e peguei o ponto de interrogação eu soltei um ponto de interrogação para ele bater por aí falso golzinho curai se não é golzinho e golzinho mario kart curai isso é uma vergonha a nintendo vai procir certo não vai pa tem 5 o cara me acertou me deixou pequenininho não tem 5 oi isso é o raio do mar se não é o raio do mario vou falar mais nada é todo ponto de interrogação na cara e feliz tá rodando agora nessa fase o que só tem um ponto de interrogação na cara dele que vem agora outro ponto de interrogação aí agora o ponto de interrogação eita acertei ele tá girando lá o sinal gira gira mais um ponto de interrogação meu deus desta eita ele caiu no ponto tá girando lá e eu peguei uma ventoinha aqui porém ótimo ele tá na loucura eita levei um choque do sony e do sony que é do mario tô pequenininho que merda é essa peguei um escudo agora tô na volta 4 só falta uma volta eu não acredito que o que é curai e o jogo todo se baseia em tentar comer uma fruta que onda é essa meu irmão que merda é essa que jogo que tá falando nem tem que ter uma vibe louca e curai peguei o choque do trovão pegou deixei ele pequenininho mas ele também pegou o choque do trovão também também me acertou tá eu e ele pequeno agora agora o amor você não ama eita joguei óleo na pista pode eu vou ganhar curai o povo vai gritar curai o povo vai gritar curai campeão o dex tem que ganhar em primeiro lugar na corrida curai agora tem mais um tem que ser de tio curai tem que ganhar de novo do caracora em cinco faltas de novo no outro estado agora uma outra pista se não é outro estado é o torneio do Mario velho tá achando que isso aqui é não não cai na lava sei que tu ia morrer caiu na lava maluco já caí não caiu não falei não caiu não Ponto de interrogação de jogo de divulgação falei ponto de interrogação escudo oi 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 a não é o raio do mar você não é eu joguei o raio do trovão em cima dele o raio do trovão essa daí é para entrar oi 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 olha o negócio aqui que eu joguei não sei que merda esse desse ventilador que ele enche o O bagulho eu não vou mais rápido Ela não quer pular velho Você não quer pular O Dexter está até gritando aqui Que viagem é essa velho Merece eu vou pular Sei lá, pergunta o Dexter Não vou pular Não vou pular Não vou pular Não vou pular Achei a barata Achei a porcaria da barata Ih, o Cura achou a barata Ih, o Cura vai matar o maluco Caraca, estou dando volta no maluco O maluco ali na frente Não, está de sacanagem Acho que é o maluco Não, está de sacanagem É claro Ele mesmo, cara Estou duas voltas na frente dele Caraca O maluco é brabo Que viagem é essa? Aí o povo ama Agora não dá para matar essa droga Porque Porque tá meio escuro do computador, se eu mexer é uma coisa e ferrou. Vai explodir o computador. Vai explodir mesmo. No final stage, Kurey. Última corrida, Kurey. Tem que esperar a porcaria sair daqui. Como que eu não peguei um negócio ali? É porque eu não quero pegar. No outro, eu tava tão na frente, Kurey, que eu dei três voltas no cara. O que? Não tô de sacanagem não. Dei duas voltas no cara. O Sinai! Xíu! 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 Aiiiíu! Aiii! 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 Iiiiii! Eu peguei escuro, esse daqui é zoeiro, peguei escuro de novo, ele ali é uma cilada, ele pode ter rogação, o cara caiu, e coloquei ele pequenininho, correio, pode, pode, você na arte de digitar, que? O Dex falou o que? Pessoal, o velhame ficou louco, é o Dex que ta falando isso, não é o velhame, então pessoal, a gente ficou louco por repetir o que o Dex que cê ta falando, não é, bota ele pequeno de novo, o velhame só ta no WBBT, se não é, ó, o cara jogou raio trovão em cima de me, me colocou pequeno, acabei de morrer no trovão obrigado, o que? 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 botei ele pequeno agora, agora é ele que tá pequeno, joguei o raio do trovão em cima dele, eita, peguei um pneu maior aqui, coraí, tô fazendo a curva igual uma beleza, coraí, ai eu tô girando, ai eu tô caindo, morre, peguei um mega turbo aqui, coraí, última volta coraí, eu vou ganhar coraí, acabou coraí e é campeão, o dexter é o ganhador coraí, da taça do dexter ps1, coraí, é, tá bom, uhu, sucesso, you win, festival de formiga aqui, coraí, 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 ixi, que onda essa, meu irmão, ah, é normal, no, já enchi a bateria 100% coraí agora, mas tem que achar os pedaços de mapa que tão por aí, coraí, coraí, Esse cara é foda. Eeeeee, desbloqueei o carro maluco do Dexter de kart, kurai. Uhuuu! Aí o povo ama, kurai. E aqui é a continuação da fase que nós vamos continuar no próximo vídeo, kurai. E o kurai está quebrando tudo na casa dele. Então se despede aí, kurai, que esse vídeo fica por aqui. Ou se não é. Até o próximo vídeo e valeu. Ou se não é. E tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo do detonado Dexter de PS1. Juju. Juju. Ótimo.